Nada melhor que também um apaixonado pelo esporte da cidade, Calasanzo Carmarco. Por favor, Calasanzo. Boa noite a todos. Vocês aqui da torcida, vocês presentes. Autoridades, vice-prefeita Marcópio, Conselho de Nubilativo, diretores do amigo Jeleco. Jeleco é um amigo de longa data, né, Jeleco? E a gente torce muito pro sucesso de vocês, da sua diretoria, Gabriel aqui desplanou bem aqui essa importância de união de forças, né? Estamos aqui com os vereadores, vários companheiros aqui, Marcelo Basso, Chico de Carvalho, Tonho Duda, demonstra aí o interesse da Câmara, a própria presença do vice-prefeito Marcópio. O nosso interesse é que a Águia voe mesmo, né? Volte agora aí na minha juventude, lá aí dos anos atrás, nós torcíamos muito, acompanhávamos o jogo do São José Esporte Clube. E a gente sabe que é importante pra cidade. Uma cidade do tamanho de São José dos Campos, com a força econômica que nós temos aqui, justificam um time grande também, um time forte. A gente tem que unir esforço em prol do São José Esporte Clube. Estamos aqui pra unir esses esforços e estender a nossa mão também pro time do São José Esporte Clube, pro Geleia, todo o conselho e a sua diretoria, Geleia. Deus abençoe. Boa sorte. Estamos juntos. Muito bem.